No Rei de Copas, bora falar do Cruzeirão. A diretoria Celeste trabalha para pagar dívida e inscrever os reforços antes da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, temporada 2021. Hoje, na cobertura do time da Toca, chega pra roda. Boa noite, repórter Emerson Pansieri. Boa noite, Fabrício. Um abraço pra você, pai. Tá tudo bem? Tudo bem. Legal. Vamos nessa, Fabrício Calazans, com as novidades do Cruzeiro nesta terça-feira. O time treinou em dois períodos na Toca da Raposa 2. Segue a preparação dos atletas, pensando na estreia contra o Berlândia, às quatro e meia da tarde, jogo no Triângulo Mineiro. E eu prestava muita atenção nas suas informações hoje, no boletim da Federação Mineira de Futebol, porque a cidade sofre com o surto da Covid-19. É assunto sério. O Cruzeiro vai seguir todos os protocolos das autoridades e as autoridades da região, no caso, as autoridades de saúde de Uberlândia, deram, então, condição pra que a partida seja realizada. Vai ser o início do Campeonato Mineiro, tanto para o Cruzeiro, quanto para o time da casa Uberlândia. Seguindo os protocolos, tomara que nada de mal aconteça para todos os profissionais que estarão empenhados neste jogo. Em relação ao time, a expectativa é do técnico Filipe Conceição conseguir utilizar os esforços que chegaram à equipe celeste. Os jogadores que participaram, inclusive, do jogo treino contra o Bolívar, vitória do Cruzeiro por 1x0 no último sábado. Mas, pra isso, Calasanzas, por isso que coloquei na manchete hoje do apito final, a expectativa é que tudo fosse resolvido hoje, com o PSTC do Paraná, aquele embrólio ainda envolvendo o zagueiro Bruno Vianna, a situação foi parar na CNRD, na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, e aí o Cruzeiro precisa fazer esse pagamento, ou se não, chegar a um acordo. Essas duas possibilidades estão para acontecer. Vamos esperar se amanhã vai ter, por parte do Cruzeiro, uma oficialização desse caso, e aí vai correr contra o tempo. Para registrar esses atletas, precisa ter o nome publicado no BID da CBF, Cruzeiro manda o contrato, toda essa questão de documento, a CBF analisa e aí coloca o jogador apto para começar a disputa do Campeonato Mineiro Estadual. Então, como destaquei anteriormente, todo mundo na expectativa na toca da raposa para que isso aconteça, o trabalho está sendo feito pela presidência, a direção de futebol também não está medindo esforços, porque o Cruzeiro sabe dessa responsabilidade. Por falar em responsabilidade, lateral direito Cáceres, nosso convidado no apito final da Itatiaia, e ele fala que quer repetir as boas atuações da temporada 2020, barra 2021. O Cruzeiro teve o jogador Cáceres Paraguaio, que chegou com desconfiança, mostrou bola, virou o titular da posição, e ele quer repetir isso com o foco na volta do Cruzeiro para a elite do futebol brasileiro, Cáceres. Tentar manter aquela boa produção minha que tive aqui desde que cheguei, me entrou muito bem com os companheiros, com o time, então esse é um dos objetivos que eu tenho para essa temporada. O lateral direito do Cruzeiro fala como ele está vendo esse início de trabalho do técnico Filipe Conceição, e como está a adaptação dos jogadores nessa nova filosofia de trabalho, pensando na estreia do Campeonato Mineiro contra a Uberlândia, jogo no sábado. Foram muito bons, os treinos dele foram muito bons, eu acho que a primeira semana foi muito proveitosa para nós. As ideias que tem o professor são muito boas, eu acho que a gente está assimilando muito rápido. eu acho que com a corrida dos dias, os treinos, a gente vai melhorando dia a dia e vai chegar bem para a estreia do Campeonato Mineiro. Cáceres também analisa os reforços que chegaram, que dá para falar desses novatos que agora vão vestir a camisa do Cruzeiro. É muito bom, eu acho que eles são ótimos jogadores, eu acho que todos eles vão ajudar muito em nosso recorrido desse ano, então, tomara que a gente possa começar bem no dia sábado, tentar ganhar e ir para frente, que a gente vai ter uma temporada muito difícil, mas a gente sabe que tem todas as qualidades para poder fazer o último ano. Cáceres também analisa essa pré-temporada menor do que em outros anos por conta da mudança no calendário do futebol brasileiro com a pandemia da Covid-19. A gente não está acostumado a uma pré-temporada tão curta, tem que ver como vai ir acontecendo com o Correio dos Dias, eu acho que, mas mesmo assim, com pouco tempo do treino, a gente está treinando bem, como falei, assimilando as ideias do Felipe muito bem também, então, eu acho que vamos começar muito bem o Campeonato Mineiro e tentaremos fazer o melhor o sábado para a gente começar ganhando. Palavras do Cáceres com a gente no apito final da Itatiaia. E sobre jogadores, o Cruzeiro também precisa resolver a situação de alguns atletas. No caso do Michel Meia, teve a rescisão publicada no BID, não é mais jogador do Cruzeiro. confirmava ontem o Rafael Santos emprestado para a Inter de Limeira até o fim do Campeonato Paulista. E outro jogador, no caso o Nonoca, esse vai ganhar uma chance com o técnico Filipe Conceição. De volta, comentarista Alexandre Simões. Simões, o Pansieri vem destacando este retorno, esta volta do Nonoca. Volante, você pensa que o Cruzeiro está certo em dar mais uma oportunidade a esse garoto feito em casa, Alexandre Simões? Fabrício, acredito que o momento de se fazer testes, de se dar oportunidade a jogador no Cruzeiro é exatamente este. No próximo sábado, o time inicia o Campeonato Mineiro. São 11 partidas na fase classificatória. Depois tem semifinais, final, se chegar, o troféu em confidência. Mas, de toda forma, é a preparação do Cruzeiro para o grande objetivo da temporada, que é a Série B. O Nonoca mostrou qualidade na base do Cruzeiro. Não conseguiu ter eficiência na transição para o time principal, embora tenha acontecido com ele ainda muito jovem. Hoje ele tem 22 anos. E acontece muito de o jogador amadurecer mais tarde. O Nonoca mostrou qualidade, tem uma boa altura, é um jogador de imposição física. E isto na Série B do Campeonato Brasileiro é muito importante. E, com certeza, vem porque o Felipe Conceição concordou em observar o Nonoca para ver se ele se encaixa no que ele pensa para a temporada 2021. Então, acredito que o Cruzeiro acertou, sim. E a torcer para que o Nonoca tenha amadurecido e possa aproveitar esta nova oportunidade no Cruzeiro. Um abraço, Fabrício. E boa noite aos ouvintes do Apito Final. Com novos reforços já na toca na ação e o Cruzeiro ainda reforçando o atual elenco para a temporada 2021, o novo técnico Felipe Conceição vem observando todos os jogadores, até os jogadores da base. O técnico chegou a subir alguns jogadores para estar disputando, treinando junto com os profissionais. E quatro atletas chegaram a subir na ação. Que são eles, o goleiro Denevis, os zagueiros Everton, Guilherme Matos e Giovani. O treinador aí está no momento de observação. Até com a chegada de outros jogadores, que estão vindo de empréstimos com outros clubes. O treinador quer aproveitar o campeonato mineiro para estar fazendo testes e observando todas as possibilidades possíveis. E o jogador Nonoca, que até a Rádio Tatiaia falou aí, um jogador que vem do Boa Esportes, estava há duas temporadas emprestadas. Um jogador que foi criado na base do Cruzeiro, um jogador novo que pode acrescentar bastante para o Cruzeiro. Acredito aí que essa mistura de jovens atletas com atletas experientes no elenco dá para formar um time bom. e estou muito confiado, estou muito confiante, nação, acredito que todos os torcedores estão confiantes com esse projeto, com esse novo treinador. E que ele possa formar um time bastante competitivo para essa temporada de 2021. E se você chegou até aqui, nação, eu peço para você estar deixando aquele like cabuloso aí no final do vídeo e que ainda não é inscrito que possa estar se inscrevendo no canal. e que ainda não é inscrito